Fala galera 4Knex, beleza? Bom gente, eu tirei umas férias aqui Meio forçadas pra ir pra um congresso Mas eu quero trazer essa viagem pra vocês aqui Relacionar isso com moto também Porque eu sei que todo mundo aqui do canal é interessado em moto Mas também é interessado em viagem E olha só onde eu vim parar, cara A gente tá aqui em Dubai De passagem, indo pro Japão Mas cara, dá uma olhada só que cidade louca, mano Mas cara, dá uma olhada só que cidade louca E aí galera Tamo aqui no aeroporto já de Guarulhos Preparando pra embarcar pra Dubai, cara A gente vai chegar lá em Dubai Ficar em 3 dias mais ou menos lá em Dubai E de Dubai a gente vai lá pro Japão, cara Vai ser uma viagem longa, cara Somando tudo aí vai dar umas 24 horas dentro do avião A gente vai chegar lá em Dubai E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau